Braulio, venha pra cá, Braulio que se inscreveu, Braulio Braulio, você trabalha com o que, Braulio? Eu sou corretor de imóveis Corretor de imóveis E a noite eu sou cantor Cantor? Quando me chama? Que lindo, canta pra gente então Posso cantar lá, pode Canta, por favor O que que é? Paródia, produção? Uma paródia Ah, é paródia? É, eu faço paródia na noite, eu faço humor Só que a maioria das minhas paródias são pesadas Por isso que eu escolhi uma aqui, leve Leve, obrigada Quero só ver, tipo a piada do Matheus Ceará, né? Tá bom, obrigada Vai, pode então, Braulio Vai lá, Braulio Tem um som aí Tem um som Obrigado Quem quiser cantar junto? Claro, vamos sim A letra é minha, mas tudo bem Tá Perto de casa Atrás da bananeira Ai Dias e dias brincando Com meu amor Será que ele está estudando? Ficava minha mãe pensando E eu e ela Lá no Matagal De dia e de noite Nós sempre sozinhos É, tá bom, viu? Tá bom Vamos fazendo, amor? Acabou o tempo? Tá bom, tá bom Vamos passar Prefiro então fazer a paródia do Catra, né? Amorquinho Mas não é isso não Você canta bem É Cara, eu gostei dele É melhor fazer a paródia do Catra, né? Mais leve Então Ah, foi isso que deu problema, Dicenzo Ah, eu não fui Eu sou ele Eu vi o Coral, ficou bonito Você gostou, Dicenzo? Legal, adorio Braulio Eu te mostro o resto Mas eu não vim aqui pra cantar Eu vim pra ganhar, né? Eu gosto É isso aí, Braulio Se levar os 7 mil reais Vai fazer o que com o dinheiro? Tá na hora de trocar a minha moto, né? Boa Dá pra trocar? Dá pra trocar Oi, fala, Nina Diga Eu gosto de comer Braulio É, eu sei Eu tenho Braulio de chocolate lá Aperta a vendida Eu acho que você é muito criança Pra falar essas coisas Comer Braulio, tio Eu quero de chocolate Braulio, menina Braulio Ah, desculpa Oi, Leana Brownie 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 é parecido com o nome do meu avô O que? Meu avô é Antenor Antenor Ah, igualzinho Tem nada a ver Mas vovô, ele tem um problema, né? Vovô Ele Ele se confunde com as coisas Ele se confunde Esse gê tava com dor de dente Ah E ele foi no dentista Ao invés de ele entrar no dentista, Leana Ah Ele entrou no proctologista Essa vai passar, eu tenho certeza Que? Essa vai passar Fala do vô Fala do vô Proctologista virou ele na maca E começou a fazer o exame de proctologista Normalmente, como todo proctologista faz Sim Que é o hang loose, né? Ele fazendo o exame do vovô E vovô ali só A dor de dente Olha que acabou o exame Ele virou o vovô E a vovô acabou com a boca mais inchada Aí ele perguntou O que é que o senhor tem? Fala Eu tô com dor de dente Fala Mas o senhor deixou mexer no senhor aí No 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 Asterisco Meia hora E o senhor não falou nada Eu achei que o senhor tava procurando a raiz Essa é a parte, essa é a parte Eu não entendi nada Você não entendeu nada, né Nina? Não, né Nina, tá bem Você não entendeu a parte dos asteriscos Os asteriscos, os asteriscos eu não entendi Sabe o que é o asterisco? É aquele negócio que marca uma frase antes É o ponto hippie, não é? É o ponto hippie Relógio na tela, a Disseta tá morrendo ali Quer uma água, quer alguma coisa? Quer sentar? Atenção, relógio na tela Boa sorte, Braulio Vai, Braulio Disseram que na minha rua tem um paralelepipido Mil paralelepipidos fazem um paralelepipido via Disseram que na minha rua tem um paralelepipido Mil paralelepipidos fazem uma paralelepipido via Então a paralelepipido Disseram que na minha rua tem um paralelepipido Mil paralelepipidos fazem uma paralelepipido via Então a paralelepipido via tem mil paralelepipidos Disseram que na minha rua tem um paralelepipido Mil paralelepipidos fazem uma paralelepipido via Então a paralelepipido via tem mil paralelegramos É uma paralelograma holandia? Disseram que na minha rua tem um paralelopípedo, mil paralelopípedos fazem uma paralelopípedovia, então uma paralelopípedovia tem mil paralelopípedos... Disseram que na minha rua tem um paralelopípedo? Mil paralelopípedos fazem uma paralelopípedovia, então uma paralelopípedovia tem mil paralelogramos. É uma paralelograma holandia? Disseram que na minha rua tem um paralelopípedo, mil paralelopípedos fazem... Não. Disseram que na minha rua tem um paralelopípedo, mil paralelopípedos fazem... Ah, não ganhou nada Brasil, ziu, ziu Obrigada É Tegra Obrigada, bravo É Tegra